E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, muito especiais, que ainda não foram apresentados no canal. E hoje, domingão, dia de sol, muito calor, a gente vai dar um passeio pela cidade, a nossa cidade onde a gente mora, o Maringá, que fica no Paraná. E estamos aqui atrás dos nossos convidados, né Neguinho? Não, você não deixou falar nada? Você não fala, meu amor, você falou tudo! Eu, hein? Vai, vai. Não, fala você, começa, ué. Não, deixei-o. Deixei-o. Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo novo! Pai, aí você tem que falar! Ah não, você está voando comigo! Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo novo! E hoje nós temos aqui dois convidados especiais, dois convidados muito especiais que ainda não foram apresentados aqui no canal. Hoje, domingo, dia de sol, vamos dar um passeio com esses convidados especiais, que são os nossos filhos. Oi gente, meu nome é Maria. E eu sou o Bruno! Vamos passear então? Vamos! Todo mundo animado? Eu estou! Então vamos lá! Então vamos lá! Tchau! 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 Tchau!